Bem, então é assim. O único treino que eu fiz antes deste, em que fiz muitos muscle ups, fiz 51, mas fiz só uma vez. E antes disso nunca tinha feito mais de 36. Como hoje tenho 48 velas para apagar, vou tentar fazer aqui 48 muscle ups. Veja como é que sai. O que é isso? O que é isso? Vamos! O que é isso? É mais que eu não tenha empiado, eu sempre muito mais juro. E aí o telemóvel? Não nas 20? Está fácil isso. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL faltam 12, já quase, bora! Tchau! Eu já tinha feito 51, era o meu recorde, e como fiz as 48, mais 3, que eu acho que não ficaram filmadas, estou em 51, vou fazer a última, a linda barra pequenina, só para ser um caral. Feliz dia do namorado! Tchau!